Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que nos acompanham através das redes sociais do Grupo Espírita Paz, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada, em que juntos vamos refletir o Evangelho de Jesus à luz dessa bendita e santa doutrina que é o Espiritismo. Hoje vamos estudar o capítulo 19 da obra Fonte Viva, em que Emmanuel titula Apacenta, citando o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Diz Jesus a Pedro, Apacenta as minhas ovelhas, e comenta a irmã. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo e nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação e nem desespero, Pedro, Apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Jesus, em apenas uma frase, diz aquilo que realmente importa. Apacenta as ovelhas. Para aqueles que não recordam, essa é a conclusão de um diálogo de Jesus e Pedro. Quando Jesus, já desencarnado, aparece e materializa-se aos apóstolos naquela praia, e Pedro ainda estava se sentindo culpado, deprimido, desanimado, porque havia negado Jesus três vezes. E então Jesus indaga Pedro, tu me amas? Por três vezes também. E sempre que Pedro respondia, Senhor, eu te amo, Jesus então concluía, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é a função do pastor, que nutre, alimenta, protege as ovelhas. Jesus, Jesus convida-se, irmão Pedro. E Jesus nos convida, tão somente, a apacentar. E Emmanuel, brilhantemente, nos recorda que não nos cabe julgar, condenar, vociferar, prender ou punir, mas tão somente, auxiliar aqueles irmãos que momentaneamente estão mais necessitados que nós. Recordando sempre que amanhã poderemos ser nós os necessitados. E essas ovelhas, desgarradas, nossas benfeitoras, que podem ver a nos apacentar a alma. Pois em verdade, quem de nós em sã consciência pode dizer, nunca precisarei de ouro. Tenhamos boas reflexões. Um dia em Cristo, em Cristo, em corpo de Cristo, que a paz, dê minhas tristeza, permaneça em nós.